Então, boas-vindas a todos e a todas. Vou falar hoje sobre a Imaculada Conceição, do ponto de vista da arte, as suas implicações teológicas e também uma repercussão dessa devoção aqui no Rio de Janeiro, especialmente no século XVIII, no Rio de Janeiro colonial, e o quanto que essa devoção marcou especificamente a freguesia de Santa Rita, que é o meu objeto de estudo, tanto no mestrado quanto no doutorado, esses anos todos têm sido o meu tema de investigação. E falar da Imaculada Conceição é algo que toca muito ao coração dos cristãos, porque, de fato, Maria ocupa essa centralidade na piedade cristã, na devoção, na iconografia. Tem alguém com o microfone aberto aí, hein? Muito bem, então vamos começar essa apresentação. Primeiramente, deixando claro uma ideia de fundo que eu gostaria que vocês tivessem, porque, claro, a gente às vezes pode ter um pouco de dificuldade de por que a Igreja chegou a falar da Imaculada Conceição de Maria. Pode parecer uma firula teológica, pode parecer algo um pouco abstrato, então é importante saber de onde vem isso, ok? E nós temos um conceito que é muito combatido nos dias de hoje, que é o conceito de ortodoxia. ortodoxia, muitas vezes, nas abordagens que se fazem nas universidades, ortodoxia é visto como algo negativo, como se a ortodoxia fosse uma imposição centralizadora de uma autoridade contra a fé dos indivíduos, contra a fé dos setores que seriam menos privilegiados. Nós vemos claramente nessa abordagem uma tendência que é muito contemporânea de defender o pluralismo com unhas e dentes, de modo que qualquer opinião majoritária se apresente como opinião ortodoxa é mal vista, certo? Isso é uma conclusão errônea que as pessoas podem chegar se entenderem a religião do ponto de vista simplesmente do ponto de vista, não sei lá se é eu, do ponto de vista do poder, digamos assim. Aquele que tem mais poder vai mandar nos outros, vai definir que os outros podem crer ou não. Essa abordagem me parece infeliz para interpretar alguns episódios históricos e a Imaculada Conceição é um destes, porque, na verdade, com relação à Imaculada Conceição não havia propriamente alguém negando algo e a autoridade da igreja tendo que combater isto. Não, a Imaculada Conceição foi produto de um processo histórico larguíssimo que durou uns seis séculos. Eu gosto de explicar a ortodoxia de outro modo. Eu gosto de explicar a ortodoxia como uma sentença autorizada, ou seja, uma sentença que é definida pela autoridade, e essa sentença procura unir dois polos aparentemente opostos. Exemplo, a fé católica diz que Cristo é Deus, mas, ao mesmo tempo, diz que Cristo é homem. Aparentemente, há aqui uma oposição. Como que você vai afirmar que esta pessoa, Jesus Cristo, é, ao mesmo tempo, Deus e homem? Então, vem a sentença ortodoxa, que é aquela frase, que é aquela expressão, que é aquele conceito, que procura explicar como que pode conviver, digamos assim, duas afirmações que aparentemente se contradizem. Então, vem os concílios e afirmam, olha, há uma união na única hipóstese de Cristo, na única pessoa de Cristo, há uma união hipostática de duas naturezas. Ou seja, você consegue falar uma frase que compendia os dois polos, certo? Com relação à Imaculada Conceição, aconteceu algo semelhante. Por quê? A Igreja, desde a Antiguidade, professou, em primeiro lugar, que Maria Virgem, ela é Santíssima. Ela tem uma santidade plena. Em grego, os orientais, eles chamam assim, panaguia partenos. A Virgem Santíssima, panaguia, toda santa. Simultaneamente, existe uma outra verdade de fé, que diz que todos os homens nascem com o pecado original. E então, nós temos uma aporia. Se todos os homens nascem com o pecado original, como pode haver uma mulher que seja toda santa? E isso foi alvo de uma discussão ao longo de séculos. Não porque houvesse pessoas dispostas a menosprezar a Virgem Maria, não porque houvesse pessoas que não acreditassem no pecado original, simplesmente porque havia uma dificuldade de harmonizar os dois conceitos. E então, a solução ortodoxa foi afirmar que Maria, ela também foi redimida, porque ela foi preservada, em atenção aos futuros méritos de Cristo, do pecado original. Com isso, você salva os dois lados, a santidade de Maria e a necessidade de uma redenção. Então, isso é a ortodoxia. É essa ponte que você faz entre polos opostos. É um esforço semântico, é um esforço de compreensão, é um esforço de abraçar pontos de vista divergentes. Volto a insistir, ortodoxia não é a imposição de cima para baixo de uma doutrina centralizadora contrária à opinião de minorias. Não tem nada a ver. Isso daí é uma visão totalmente contemporânea que acaba reinterpretando os dados do passado. A gente tem que tomar muito cuidado ao falar do passado, porque a gente tem que usar as categorias da época. E, infelizmente, não é isso que muita gente faz. As pessoas tentam interpretar as coisas com as lentes de hoje. Colocado isso como primeira ideia, Vamos, então, agora entender como que essa devoção à Imaculada Conceição de Maria cresceu ao longo da história e como que isso repercutiu na arte. Muito bem. Então, em primeiro lugar, tudo começou por volta do ano 600. Houve um bispo na Palestina, chamado Teotécnus de Lívia. Ele foi o primeiro a falar de Maria como uma alma querubínica e que seria pura e imaculada. Ou seja, ele cifrou de uma forma explícita essa convicção da santidade de Maria, apontando que essa santidade já lhe vinha desde antes do seu nascimento. Isso vai sendo desenvolvido. No entanto, logo, rapidamente, os teólogos notam uma dificuldade de harmonizar isso com a verdade acerca do pecado original. Então, o grande autor que conseguiu, digamos, inaugurar essa devoção de uma forma sólida foi João Duns Escoto. Duns Escoto, ele vai falar de que Maria foi preservada. Então, ele já começa com essa ideia da preservação como um modo de você juntar os dois polos opostos. Isso foi no ano 1305. Ele, nos debates nas universidades, ele conseguiu fazer valer a sua opinião. Ele era um franciscano. E, com isso, os seus irmãos franciscanos, eles acabaram defendendo com unhas e dentes as proposições de João Duns Escoto. Outros autores que eram dominicanos, muitas vezes, eles preferiam defender o dogma do pecado original. E, com isso, eles não eram tão firmes em defender a santidade de Maria. Então, surgiu aí, digamos, dois times dentro da igreja. Um time mais ligado aos franciscanos, que defendia com unhas e dentes a Imaculada Conceição, e um time mais ligado aos dominicanos, que procurava defender a verdade acerca do pecado original. Fato é que, no ano 1483, o Papa Pius IV, ele reconheceu a possibilidade de se fazer uma festa sobre a Imaculada Conceição. E, ao mesmo tempo, ele proibiu que os dois partidos tivessem inimizado uns com os outros, que os dois partidos não taxassem os seus adversários de heréges. Ele falava que isso é um assunto que está à livre discussão, porém, devocionalmente, vamos permitir que haja uma festa em honra da santidade de Maria. O tema voltou a ser tratado no Conselho de Trento, em 1546, e o Conselho teve de versar acerca do pecado original, porém, evitou falar de Maria. O próprio Conselho diz isso expressamente, que este Conselho não pretende incluir Maria nos seus decretos. Ele se absteve. E essa abstenção do Conselho já demonstra uma insegurança dos padres conciliares em explicar o problema de como que Maria foi salva sem ter sido contaminada. 1646, aí nós temos a grande guinada. 1646, Portugal se consagra à Imaculada Conceição de Maria. O rei de Portugal, que na época era Dom João IV, faz essa consagração. Vários países, a Espanha, muitas universidades, centenas de organizações, abraçam essa causa, começam a defender. Então, tinha gente que, para colar o grau na universidade, tinha que jurar defender a Imaculada Conceição. havia pacto de sangue em relação a isso, a defesa da Imaculada Conceição. Por isso, quando vocês forem, por exemplo, ao Museu Nacional de Belas Artes e vocês virem uma imagem de Nossa Senhora da Conceição e embaixo está lá o rei de Portugal, embaixo tem os franciscanos, entendam, aquilo é propaganda política. Por quê? Porque Nossa Senhora da Conceição foi proclamada padroeira do reino português. Nossa Senhora da Conceição era um tema teológico defendido pelos franciscanos. Defender a Imaculada Conceição fazia parte do pacote cultural da época, fazia parte das convicções, inclusive acadêmicas, da época. Nossa Senhora da Conceição terá uma relação muito forte com o Brasil, porque em 1717 será encontrada uma imagem da Conceição, que é a Nossa Senhora Aparecida. E, finalmente, em 1854, o Papa Pio IX irá proclamar o dogma, tornando definitiva essa solução de Duns Scoto, dizendo que Maria foi preservada do pecado. Muito bem. Ao longo deste processo, tudo isso vai ter uma repercussão na arte. Então, nós vamos ver agora como que isso apareceu. Primeiro, procurando defender a santidade de Maria a partir da sua própria família, a sua personalidade do ponto de vista genealógico, ou seja, uma abordagem histórica. Isso aqui foi muito comum nos inícios. Nos inícios, para falar da santidade de Maria, se apelava para a história. Num segundo momento, já se falou da santidade de Maria a partir de alegorias bíblicas. Se buscaram na Bíblia elementos que comprovassem ou que, digamos assim, corroborassem ou que inspirassem a explicação da santidade de Maria. E, finalmente, já num terceiro momento, se falou de Maria como um ícone, se colocou Maria como realmente um modelo de mulher, como uma figura realmente totalmente ímpar. Então, vamos começar com a ideia da narrativa. No século XIII e no século XIV, era muito comum abordar a santidade de Maria a partir dessa vertente cronológica, histórica, genealógica. Então, em primeiro lugar, nós temos toda uma questão sobre os seus ascendentes. Então, se faziam árvores genealógicas que colocavam vários personagens bíblicos na árvore e Maria no final. É aquela famosa música de Jessé, nasceu a rama, da rama brotou a flor, da flor brotou Maria, que gerou o Salvador. É a árvore de Jessé. Então, existem várias representações, inclusive tridimensionais, como essa que está aqui. No museu ali do Largo da Carioca, tem uma imagem dessa, que você vê a árvore de Jessé. Jessé é o pai do rei Davi, o Davi é o antecessor, o antepassado de Jesus. Então, se faz essa árvore genealógica. E também se procurou fazer um estudo da parentela de Maria, ou seja, das suas primas, tias e por aí vai. Então, nós temos aqui uma outra imagem, que até foi evocada na aula passada, de Santa Emerenciana, que é uma dessas imagens raras, que mostra Santa Emerenciana com Santa Ana no colo e na outra Santa Maria com Jesus no colo. Emerenciana é a avó de Nossa Senhora. Então, existe toda essa preocupação em resgatar a santidade da sua família. E aí que pode acontecer um pouco de abuso, porque muita gente começou a ter uma devoção por Santana até extrapolada, como se praticamente Santana fosse imaculada para garantir que Maria tivesse nascido sem pecado. Ok? Um exemplo aqui interessante sobre Santana é que existem várias representações do encontro de Santana com São Joaquim em Jerusalém. Nesse quadro aqui a gente vê os dois se beijando. É muito comum você ter os dois se abraçando. E esse quadro ele representa o momento em que Maria é concebida. Esse encontro de Joaquim e Ana que está narrado num apócrifo que é o Proto-Evangelho de Tiago ele serviu de inspiração para muitos pintores para representar como esse aqui do Dioto para mostrar esse momento em que Maria é concebida. Então, como os seus progenitores eram santos Maria é santa na sua concepção. O mesmo tema aparece, por exemplo, na igreja do Rosário de Cachoeira no Recôncavo Baiano. Eu trouxe vários azulejos dessa igreja para mostrar para vocês. Aqui a gente vê São Joaquim e Santana e Maria nascendo dessa união. Reparem que é a Imaculada Conceição. Ela está com a lua nos pés as estrelas na cabeça. É o encontro de ambos na porta do templo. E de fato olha que coisa interessante esses azulejos estão colocados em cima da porta da igreja. De uma das portas da igreja. Então, até mesmo o lugar onde se coloca a azulejaria evoca o contexto da narrativa desse apócrifo do próprio Evangelho de Tiago. Em segundo lugar, já no século XVI, surgiu uma nova forma de apresentar essa santidade de Maria. A forma anterior persiste e continua a ser utilizada. A devoção à Santana continua a crescer. chegará ao ponto de que no século XVIII Santana será proclamada a padroeira secundária do Rio de Janeiro depois de São Sebastião. Mas, a partir do século XVI, o que acontece? Acontece aquela devoção à Ladainha lauretana. Especialmente na cidade de Loreto, surgiu lá na Itália, surgiu essa coisa de ficar evocando Maria com vários títulos. Então, a partir do século XVI, esses títulos da Ladainha lauretana acabaram servindo de inspiração para muitos artistas. Aqui, por exemplo, o Juan de Juanes, já no início do século XVI, ele faz esse quadro, esse óleo sobre madeira, onde ele coloca várias invocações da Ladainha representadas em volta de Nossa Senhora. Então, ele coloca aqui a estrela do Estela Mares, tem, inclusive, algumas dessas invocações que nem estão na Ladainha. Coloca Porta do Céu, Fonte, etc., toda pura, etc., e vai colocando aqui vários símbolos. Essa simbologia, ela vai se multiplicando a partir daquela época. E essa simbologia, ela é muitas vezes retirada de livros bíblicos, de livros sapienciais. Por exemplo, Maria como espelho da justiça. Está aqui um espelho representado nesse azulejo, lá da Igreja do Rosário de Cachoeira, tirada do Livro da Sabedoria. Lá no Livro da Sabedoria se diz que a sabedoria é espelho da glória de Deus. Então, está aqui o Maria identificada com a sabedoria. Uma coisa interessante é que existe uma sacerdotisa anglicana que nos dias de hoje tem feito um certo sucesso, mas eu alertaria para ter cuidado com essa autora, se chama Margaret Barker. Ela tem uma tese a respeito de que que a sabedoria teria sido divinizada em Israel e que o rei Josias fez a reforma mosaica em Israel e fez com que essa devoção à sabedoria personificada tivesse arrefecido. No entanto, ela permaneceu de algum modo na tradição bíblica e ela serviu de suporte para a devoção mariana da Igreja nascente. Muito bem, é algo possível e tudo, mas é necessário tomar cuidado porque ela realmente faz uma série de ilações, mas é verdade isso. As abordagens acerca da sabedoria serviram de suporte para decorar Maria com esses títulos, porque na Bíblia muitas vezes esses símbolos são aplicados à divina sabedoria. Especial lugar tem as árvores nesse tratamento de Maria. existe uma quantidade enorme de árvores que é citada. Eu trouxe aqui, por exemplo, nesse slide, as árvores que são citadas em apenas seis versículos, sete versículos do livro do Sirácida, o livro eclesiástico. Fala do cedro, do cipreste, da palmeira, da roseira, da oliveira, do plátano, do cinamomo, do bálsamo. Essas árvores muitas vezes são utilizadas na arte para representar as virtudes de Maria para representar as suas qualidades. Inclusive, existem autores eclesiásticos medievais que se dão ao trabalho de dizer o que significa cada uma dessas árvores. E nós vemos essas árvores, portanto, na iconografia, muitas vezes encimando um quadro, encimando um tema, encimando uma cena, uma série de árvores para representar isso. Então, aqui, por exemplo, nós temos a palmeira, aqui nós temos o cinamomo, nós temos a parreira. Então, isso é muito interessante, é como se fosse uma coleção de símbolos que o artista pode utilizar para exaltar Maria. Outra fonte de símbolos é o livro do Cântico dos Cânticos. O livro do Cântico dos Cânticos é um grande poema de amor que está conservado na Sagrada Escritura e ali tem uma passagem muito bonita que fala da sulamita. Vira, vira, sulamita, vira, vira, para que possamos ver-te. Porque, aliás, para a sulamita entre dois coros a cantar, então, o amado começa a descrever o que ele vê de belo na sua amada e diz que os seus pés são bonitos, que os seus quadris são como colares, que o seu umbigo é uma taça torneada, que o ventre é um monte de trigos, que os seios são como filhotes de cervo, que o pescoço é como uma torre de marfim, que os olhos são como as piscinas de Ezebom junto à porta de Bat-Rabim, que o nariz é como a torre do Líbano, que a cabeça é como o carmelo, os cabelos são púrpura, os cachos são anéis, quão bela e encantadora tu és querida entre as delícias. Então, essas figuras acabaram servindo para exaltar a figura feminina de Maria que representa essa humanidade que é amada por Deus, que representa a igreja amada por Cristo, que representa aquela que é amada naquela relação conjugal. Então, essas figuras do Cântico dos Cânticos também comparecem. Aqui a gente vê a fonte, aqui a gente vê a porta, da mesma forma como falava ali, da porta, da fonte, ali no Cântico dos Cânticos, essas figuras reaparecem aqui na arte. O fato é que chegamos, enfim, ao século XVIII e no século XVIII começou a haver uma tentativa de sistematização dessas figuras. Então, nós temos, por exemplo, um autor, Isaac Ochovense, que ele vai reunir os emblemas relativos à Ladainha Lauretana num livro chamado Elodia Mariana, de 1732. Esse livro traz, portanto, figurinhas que representam as invocações da Ladainha Lauretana. Então, nós temos aqui a Torre de Marfim, nós temos aqui a Causa da Nossa Alegria e a Arca da Aliança. Reparem que são figuras muito divertidas. A Torre de Marfim é uma torre em cima de um elefante. Causa da Nossa Alegria está todo mundo tocando música embaixo. A Arca da Aliança tem um homem morto caído do lado da Arca, porque todos nós nos lembramos daquela passagem tão tremenda do Livro dos Reis, quando, no momento em que a Arca parecia tropeçar, um homem chamado Osa tentou impedir, mas como ele não era sacerdote e ousou tocar na Arca, foi fulminado ali mesmo. É uma cena muito impressionante, mas é uma cena que acabou servindo para a tradição explicar como que São José respeitava Maria. Ela é a Arca da Aliança, portadora de Cristo, logo, São José simplesmente vai protegê-la, mas nunca tocá-la. Ok? Essas figuras são, portanto, da primeira metade do século XVIII, antes do Rococó. Ok? A gente vai notar uma diferença já na segunda metade do século XVIII, porque essas figuras vão se tornar mais sofisticadas. Ok? Haverá também outras figuras que não são relativas à Ladainha Lauretana. Existe um livro que é o Ofício da Bem-Aventurada Virgem Maria, que foi publicado em 1759 em Antuérpia. Ele traz uma série de frases bíblicas que serviram de inspiração para uma série de ícones. Então, é quase que um álbum de figurinhas que você pode ir juntando essas figuras e são figuras das quais os artistas vão poder se valer para enriquecer as suas propostas. Ok? E aqui está o Exemplo Máximo, ao meu ver, que é um livro de 1768, que ele foi enriquecido por comentários exegéticos de um jesuíta, Urdich Probst, e foram publicados pelos irmãos Clauber. Essas figuras todas foram publicadas junto com o texto por Francisco Javier Dom e são essas que são talvez as figuras da Ladainha Lauretana mais famosas e que têm uma série de frases bíblicas misturadas com as figuras. São muito ricas, são muito interessantes, vale muito a pena ler esse livro, é um livro que está disponível online gratuitamente no Google Livros. Então, essas figuras todas serviram para enriquecer do ponto de vista da simbólica junto com aquelas outras figuras que partiam de aspectos mais historiográficos para exaltar Maria. E o produto disso tudo é que, a partir do século XVII, Maria vira uma espécie de ícone pessoal, a sua própria personalidade vira um ícone e é um ícone que está amparado em duas referências bíblicas fundamentais. Primeiro, uma referência genesíaca, porque Maria é apresentada como a mulher que esmaga a cabeça da serpente, segundo aquela promessa do terceiro capítulo do Gênesis, e por outro lado, ela é apresentada também como aquela mulher revestida de sol, com a lua a seus pés, que Deus lhe dá asas para fugir ao deserto para evitar o dragão que tenta devorar o seu filho, a figura do Apocalipse. Então, essas duas figuras conjugadas serviram para que, a partir do século XVII, nós tivéssemos a figura consagrada da Imaculada Conceição, obra especialmente do sevilhano Murilho. Ele vai ser o pintor que vai consagrar essa figura de Maria como a figura oficial, entre aspas, da Imaculada. Então, quando nós falamos da Imaculada, geralmente nós imaginamos esta cena. Mas eu volto a insistir, para chegar nisso, houve um caldo cultural anterior, baseado na simbólica, baseado na historiografia, na genealogia, e baseado em toda essa disputa teológica, nesse esforço teológico das universidades para poder explicar como coadunar a Santidade de Maria com a verdade acerca do pecado original. Chegamos ao Rio de Janeiro. Aqui está o antigo Palácio Episcopal, que foi vendido pela Igreja do Rio para o Exército, hoje cedia o serviço cartográfico do Exército. Fica ali no Morro da Conceição. Justamente, havia ali uma capela de Nossa Senhora da Conceição, uns religiosos franceses estavam ali hospedados, e, no entanto, foram expulsos do Brasil pelo rei de Portugal. E, então, o Bispo do Rio de Janeiro incorporou a construção da capela às suas posses e fez ali o seu palácio. Então, o Bispo do Rio morou nesse lugar durante muito tempo. É um belo palácio que dá para ver ali do Largo de Santa Rita. Ele fica diante do Largo de Santa Rita. É só subir pela Rua Major Dêmon. E, muito bem, é uma pena porque, quando a Mitra vendeu o imóvel, o Exército desmantelou a capela. Então, nós temos algumas referências sobre essa capela. Aqui nós temos um mapa do Rio de Janeiro no século XVIII. Nós vemos aqui o Morro de São Bento na ponta e vemos aqui o Morro da Conceição. E aqui está o Palácio Episcopal, muito próximo do Largo de Santa Rita. Então, o Morro da Conceição tem o Valonguinho de um lado e a Cidade Velha do outro, a Freguesia da Candelária aqui. Então, o Morro da Conceição está dentro da Freguesia de Santa Rita. É o primeiro acidente, grande acidente geográfico que delimita a Freguesia de Santa Rita. E é interessante porque existe um livro chamado Santuário Mariano que é um livro importantíssimo, muito útil do ponto de vista historiográfico, do ponto de vista geográfico para a gente entender o Brasil colonial. Ele descreve o Morro da Conceição, ele descreve como era a capela, muito interessante. Eu não vou ler aqui, eu ficaria muito grande, mas depois eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint, vocês vão poder ler com mais calma. Ele descreve como era o morro, ele fala quais eram as árvores que havia lá e o Santuário Mariano comenta que havia muita devoção à imagem da Conceição que ficava lá na casa do bispo. Certo? Então diz aqui no último parágrafo, tem os moradores daquela cidade muito grande devoção com aquela Santíssima imagem da Senhora da Conceição. E assim lhe vão fazer muitas romagens e novenas e quando se acham com grandes trabalhos tem muita fé que a Senhora os ouve nas suas deprecações. E assim lhe as fazem continuamente e a experiência lhes mostra o como a Senhora é amorosa, mãe de todos os pecadores. Esta senhora colocada na Capela Mó do meio do retábulo como senhora e padroeira daquela casa é de escultura de madeira e foi proporção como é que é? E foi proporção e sua proporção será de cinco palmos de altura. O fato é que o Palácio Episcopal foi vendido pela Mitra, o exército desmantelou aquilo e a gente se pergunta onde foi parar essa imagem para a qual tantos cidadãos cariocas iam fazer suas romarias. Por incrível que pareça, aqui está a antiga capela que hoje é uma biblioteca lá do quartel, por incrível que pareça, a imagem original de Nossa Senhora da Conceição está no Museu de Arte Sacra de São Paulo. Então, está aí uma coisa interessantíssima que seria tentar pegar de volta essa imagem aqui para o Rio de Janeiro. Eu acho um pouco absurdo que ela tenha sido entregue a um museu paulista quando era uma imagem a qual os cariocas do século XVIII recorriam nos seus pedidos, nas suas necessidades. Ok? Para finalizar essa apresentação, trago aqui o vitral da Igreja dos Capuchinhos, ali na Tijuca, na Adóquilovo, o Santuário Basílica de São Sebastião. Porque esse vitral é muito representativo desses anos todos de evolução teológica e de esforço propagandístico através da arte para exaltar Maria. Existe aqui uma série de símbolos relativos à Santidade de Maria, coroa, lírio, rosa, uma série de símbolos e aqui em cima nós vemos o motivo principal no qual está escrito o que ele está descrevendo. Ele está descrevendo o dogma da Imaculada Conceição que foi proclamada por Pio Nomo e é interessante porque ele fala isso, epílogo de seculares disputas teológicas, vitória das ordens franciscanas. Quer dizer, os franciscanos têm esse orgulho de terem defendido a Imaculada Conceição e de algum modo, vamos dizer assim, derrotados dominicanos que eram contrários. Então, eu termino lendo a declaração feita por Pio IX acerca desse dogma. isso está na bula Inefabris Deus. Então, o Papa Pio IX, em 1854, ele declarou em honra em honra da santa e indivisível trindade para decoro e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e para o incremento da religião cristã, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e com a nossa, declaramos, pronunciamos e definimos como doutrina revelada por Deus o seguinte, A Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante de sua concepção, por singular graça e privilégio de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano, foi preservada e mune de toda mancha de pecado original. Essa doutrina, pois, deve ser crida firmemente e inviolavelmente por todos os fiéis. Portanto, quem presumir deliberadamente que Deus não o permita, pensar em seu coração uma opinião contrária a essa definição, conheça e saiba que se condena a si mesmo por seu próprio juízo, que faz naufrágio na fé, que se separou da unidade da igreja e que incorreu automaticamente nas penas estabelecidas pelo direito. Muito obrigado.